E aí rapaziada, salve, salve, tô com os loucos aí, ó, só os nóis, ó, dá um salve aí rapaziada, cês tão tímido? Salve, bateu-se é tímido lá, ó, eu sou tímido, ó, menor aí, dá um salve aí, menor aí, esse aqui é a linha pura, menor bolado, esse é o 1 milhão aí com a bike, filmar aqui o selo de murcho, família, deixa eu ver se eu acho, aí rapaziada, ó, murchinho aqui, ó, Mesma coisa, esse aqui é o meu que eu fiz, ó, tá top, hein, vamos ver o selo, vamos ver o selo, rapaziada, Pera aí, Adalto, rapidão, olha o relo aí, rapaziada, ó, relão, já foi, Primeiro do dia, hein, nem puxou, o que que é o senhor, Adalto? Tá acordando, tô, tá acordando, tá acordando lá, ó, E o Adalto tá aqui, família, certo, ó, Um chão de 7 e 2, Minha menina, Do Carlão aqui também, desmancha pro lado, ó, cadê, Aqui, ó, Top, vamos que vamos, Adalto, É bônus agora? Vamos ver, vamos ver, O Adalto vai tirar o relo com o bônus, hein, Será que vai tomar? Vamos ver se ele vai cortar o Carlão, hein, E aí, Ney, o que que você acha que vai cortar? Carlão ou o Adalto? Vou apostar no Carlão, hein, mano, E você, Tuco? Não, Adalto tá, Adalto. Adalteira? Vamos ver, hein, Se o Adalto vai representar, hein, Adalto tá ficando alto faz tempo, Fih, Ainda tá treinado, já tá... O Adalto falou que é... Fiquei espertado pra ele não puxar reto, Fórmula 1, Barriquelo, Vai, Mandou? Já foi, já foi, Ah, é, moleque? Peraí, você nem puxou? Nem grudou? Não, Carlão, Nem grudou, E o Carlão cortou 15 No rio com pipa, hein, rapaziada Tem que ficar ligeiro, Mas lá tem muito disso Aí, família do Matheus Tá abrindo o relo aqui, ó Certo? O relo tá um pouco longe, hein, família Adalto tá com o dele aqui Vou ficar no do Adalto aqui, ó Laminadão Vamos ver Vou filmar o Adalto aqui antes de correr, ó Vou filmar o relo aqui, ele vai correndo, mas não tem Já foi, já foi Nem grudou Nem grudou Nem grudou Ó o gordinho bololô Caralho, você tá na cena Seu louco, ó Seu louco Seu louco É raro, mas acontece Aí, ó O Tuco tá erguendo um Vamos ver, hein É que eu enverguei ele demais É, rapaziada Os caras erguendo o verginho Ergui o meu aqui, ó Certo, rapaziadinha do mal Vou voltar com os vídeos dos murchos aí, ó Isso daqui tem tutorial no canal Pra quem quiser as medidas, hein Murchinho 172 Bora Serginho aí na grava É ele e o Matheus Agora eu vou filmar ele aí Depois nós começamos a filmar o Mano, o maloquinha Não vale Vem pra lá que tá com serol, hein Quando corta, tá com serol Quando não tomar Não, pode filmar o pipa lá Dá o ter Mas faz vir pra cá, né Mano, o padre, ele tá aqui Aqui, ó Tá muito longe Muito longe, rapaziada Fica mais fácil pegar ele aqui Daquilo que é o pipa Depois ele filmou o zero Tá justificado, era um passe? Foi a linha de um passe A gente entende Na próxima a gente já sabe Pode ficar tranquilo Olha o rapaziada O tuco aqui, ó O Matheus Subiu, cara Ele deu uma subidinha, hein Ele subiu Subiu um pouquinho Olha lá, o Matheus cortou o outro É, rapaziada Tô erguendo outro Que eu tomei relo aí, ó Top, hein Quem precisar de folha plotada aí, ó Já chama o pH, certo, família? Vamo que vamo Vamo que vamo Aí, rapaziada O meu tá na alta aqui, ó Esse aqui é do Matheus, certo? Deixa eu ver se eu consigo mudar de mão aqui Deixa eu ver se eu consigo mudar de mão aqui Deixa eu ir pra trás das árvores Foi, foi, foi Mandou embora, ó lá A da alteira tá como O homem tá embaçado hoje Cadê? Aqui, ó Tá longe Tá embaçado mesmo, ó Não focou Aí, ó Aí sim, hein, gordinho É, rapaziada Serginho novamente aí Agora Não tem desculpa da linha, hein Agora tá com a linha de dois passos aí A da alteira só o um Vamo que vamo Ele e o Carlão Ó o pipa dele ali, ó Não, se eu tomar a rela agora eu tô de carretira Desculpa antes, né, viado A dele aí, ó Toma Não vou tentar pegar o do Carlão, não Que tá verde, não dá nem pra ver Agora vai Tocão ali, ó Mostra o pipa aí, Tuco Coisa linda, ó Aí, ó Agora o Serginho vai Agora ele disse que vai Agora Na cara do Carlão Mostra pro Carlão Pra que o Carlão tá puro hoje Não só hoje, né Agora é sem vez Sem choro e nem vela Passou? Só uma bala, né Carlão, né, bicho? Fala pra nós O que aconteceu? Desceu nem correr? Com a dança nem correr Vai, rapaziada Matheus voltando Já foi Olha lá, o Dodalto foi embora Olha lá O que foi? Vamos ver Colocou reto Entrou, velho, família Levou, levou Aí, família Buiu Agora eu tô soltando esse daqui Certo Olha, rapaziada O Matheus tá aqui, ó Certo Do Buiu Cadê? Tirei o zoom aqui, ó O Matheus colocou reto Do Buiu tá pensa, ó Pensaço Ô Buiu Cê já sabe o que ele vai falar de novo, né Eu nem vou falar nada Onde picou o Pipa Serginho, entenda esse relo aí Deleta daí E tem alguém E tem alguém que gosta de usar meus Pipa, né Quem será que gosta de usar meus Pipa? Olha, esse viagra Exato, é só um pouquinho Pensa só Só um pouquinho Só um pouquinho Aí, rapaziada Como que tá aqui em casa, aqui, ó Outro aqui também, ó Certo Toma, vai ter um relo aqui, ó Ixi, já saiu da lente Aí fica longe pra vocês Tô com a lente de perto, ó Pretão foi, ó Cheio a jardas A láza vai abrir, ó A láza vai abrir, ó Ai, família, mais uma aqui em cima de casa Aqui agora, ó Tá bem em cima Só que o peixinho aqui tá atrapalhando, hein, mano Vamos ver se eu ergum pra cortar esse bosta aqui O cara vai abrir, ó O cara vai querer fazer o nak Que é capaz de pegar na linha do peixinho, ó Só pra vocês entenderem, ó Ele tá vindo com esse daqui, ó Que tá vindo aqui, ó Até eu perdi de vista aqui, ó Nossa, tá dificícil Nossa, tá dificícil Enxergar outro vindo a meninão aqui, que tá maluco Ó o peixinho atrapalhando pra variar Ó o encontro dos dois aqui, ó Qual que será que vai? Tchau, verde O dois largou, hein Ó o verde aqui em cima O dois largou O verde vai voltar pro sentido do outro Acho que o verde corta agora, hein Olha aí, família Esse cara tá me erguendo aqui, ó Vamos ver, né Quem será que tá soltando esse peixinho Aí eu mudei de lente, rapaziada Os cara pegou ali E pegou outro aqui, ó Aí os cara aqui Vamos ver, né Se agora dá pra pegar alguma coisa aqui, ó Olha aí, ó Chama Aí, rapaziada Não vai pegar de novo, quer ver? Foi Cheio da linha do Santos Acho que é de 60 esse pipa aqui, ó Olha aí Outro relo aqui agora, ó Aí sim, pipa pra pipa aí sim Tchau, azulzinho Perdeu a raviola Olha lá Só a raviola foi embora, ó Não pegou Aí, ó, dos Santos Pegaram o milionário, família Cê é louco, hein Cheio das jardas Ó, os cara vai cortar, ó Tomou ela ainda Esse cara foi cortar Ameaçou, só Quer ver o que vai dar na raviola? Olha lá, os cara não queriam deixar o cara abaixar, não Corta Põe embora De novo Deve ser o cara puxar forte Ficou com medo de puxar, ó Põe embora Olha que rapaziada não virando no Nike aqui, ó E o outro aqui ó, vamos ver esse X aí família, vamos ver, o cara tá virando aqui na esquerda ainda, virou, relão hein, aí ó, endireitando mais um pouco, certo, vamos ver no centro da tela, cadê o outro não apareceu, o outro aqui, agora vai aparecer os dois ó, X-Aço, é louco ó, dentro que vem, passou igual um míssil aqui, foi, pra terra do pé junto como diz o tio Ale, salve tio Ale, se liga rapaziada, o tamanho da rabela desse daqui, sem zoom hein, sem zoom, cê é louco, agora com zoom, cê é louco, 3 dias depois, 100 metros acho que tá, e outro aqui, abrindo o relo aqui ó, tô aí, aí ó, quadrado murcha murcha aqui ó, será que vai passar 200 de novo, vou nem filmar o relo família, que mais dá pra pegar, tira o zoom, X tá acontecendo bem aqui ó, vai ficar nesse daqui agora ó, tá grudado, amigo, foi, não pegou, parece,